Olha o Vitor Hugo na praça. Cuidado, não vai cair, tá? É escorrega bunda? É aqui? Você quer vir? Você quer vir escorrega bunda? Quer? Vem que a vovó segura você aqui, vai, já. Mas acho que não é, porque eu não tenho medo. Não, vovó segura, vai, vem. Um, dois, três, já. E tem medo. Você vai vir nesse? Tá, então venha nesse. Olha o Vitor vindo. Legal. Vem, Vitor. Agora ele tá no balanço. Balança, filho. E aí, legal. Gostou do balanço? Cuidado, não pode cair, tá bom? E aí. É, Cidade Nova. Como é o nome dessa praça? Nanindeua. Mas é Praça da Bíblia, né, meu filho? Praça da Bíblia. Eita, legal. Você gosta daqui? Fala assim, deixa o joinha. Alegria, mãe, filho e neto. Olha pra vovó, meu filho. Cadê o joinha? Paz. Joinha. Eita, glória. O que vovó não faz pra levar esse menino no cavalinho, né, meu filho? Eu tô sentada com ele do outro lado. Mas tá bonito esse menino. Cadê o sorriso? Alegria, alegria. Eita, glória. Que benção, né, meu filho? É o cavalinho, Pocotó? É? É. Então fala aí. Pocotó, Pocotó, Pocotó. Ei. Ai, vem a ambulância. Eita. Tá bom, meu filho, tá? Tá bom. Vamos sair já. Um, dois, três. Beijo. 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 O que é? Devagar Dessa vez não machucou, né, meu filho? Ananindeua Essa é a praça aqui De Ananindeua Praça da Bíblia Você quer escalar, meu filho, aí? Cuidado pra não machucar E eu vou seguindo ele Balança Meu rapazinho Tá bonito esse menino Já balança, filho Eita, que benção Gostou, meu filho? Como é que fala? Como é que a gente diz? Obrigada Porque eu trouxe ele na praça Né, meu filho? Ele queria vir na praça Tá cerca E aí? E aí? Tá legal? Segura Eita, o Vitor está no balanço bacana. Cadê o sorriso de felicidade? Que lindo, meu filho. Olha o Vitor Hugo. E vovó balança, e vovó viu. Eita, Glória!